Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua habilidade será prejudicial, você se aproximará das pessoas mais sinceras ao seu redor. Não fique atolado em detalhes sem importância, o cansaço deixa você nervoso, apenas relaxe. Você vai querer ignorar a logística e os aspectos práticos de algumas coisas hoje, não é hora de abordá-los. Seu aumento de energia pode deixá-lo irritado, especialmente se você não quebrar certos maus hábitos. As pessoas vão invejar sua autoconfiança e isso pode levar a conflitos, caprichos incomuns e impulsos frenéticos o deixarão cansado. Controle seu entusiasmo pela atividade física. Humor. Hoje você será mais impulsivo do que o normal. Evite esportes radicais e debates acalorados. Nesta segunda-feira você sente a necessidade de uma reflexão profunda e de discutir isso com as pessoas ao seu redor. Amar. Hoje você encontrará uma maneira de confundir seus oponentes sem voltar atrás do que você disse sem se sentir envergonhado. Amar. O amor ocupará o centro de suas preocupações. Existem novos contatos no seu horizonte. A sorte está do seu lado. Sua sensualidade esconde seu raciocínio. Não faça promessas aleatórias. Você vai direto ao objetivo que definiu para si mesmo. Não se comprometa movendo-se muito rápido. Mas esteja ciente da possível resistência que você pode encontrar de seu parceiro. Você é suspeito quando não há nada para suspeitar. Não são seus instintos de dizendo algo. É fruto de seus medos. Seu desafio é superá-los para alcançar seus objetivos. Dinheiro. A sua vigilância permitirá rectificar um grande erro de previsão. Aposte ineficiência. Será fácil para você fazer um balanço das últimas semanas e aplicar a autocrítica com bons resultados. Trabalho. Hoje o desafio está no ar. Sinta-se à vontade para entrar em combate com suas próprias ideias. Você será capaz de se concentrar em seu talento para tomar as medidas certas. Novos contatos serão ótimos hoje. Seja sério e racional em seu planejamento. Você tende a ver as coisas muito grandes e colocar a barra muito alta. Tenha um bom dia, Aquário. Até amanhã.